Este programa teve a ajuda de produção de Paljet, rua da Granja, 555, Rio Tinto Talhos do Bolhão, rua direita de Campinas, 257, Porto Boa noite pela última vez, estamos de regresso à segunda e última parte aqui do Casa dos Grandes Iamos falar então dos outros jogos, uma vez que o Benfica Estruígo preencheu aqui a totalidade da nossa primeira parte Pedro, o Porto, achas que convenceu mais uma vez ou não convenceu, é melhor o resultado que a exibição na Madeira? Sendo que é sempre difícil passar no Nacional, não é? Não, foi uma exibição de encher o olho, mas... O resultado aparentemente era dois, digamos, passou com alguma facilidade Sim, acho que o Porto controlou o jogo, nunca esteve em situação de voltar a perder ou isso Não é nada que se se pareça, e acho que o Porto geriu bem o resultado Tem ali dois bons golos e finalmente tivemos um penalti para o André, não é? Já só temos menos um que o Benfica, já só temos menos um que o Benfica É verdade, foi a grande notícia da jornada A favor é que temos ainda menos um? Não, mas continuas para é consigo para o marcar Não, mas às vezes para o marcado não são marcados É, não, é o suzinho, suzinho, não é? Porque estou treinado ao falo, deve ser É, não sei, o teu é que diz que é limpinho, limpinho, não é? Se é limpinho Não, e o teu diz que é suzinho, suzinho, deve estar a falar dos penaltis do Braga com os arquitetos Já não digo nada Já não digo nada O Porto, digamos, achas que tem força suficiente para definitivamente conquistar mais um campeonato? Tem, atendendo agora ao cenário que se criou Eu acho que sim, 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 tem E eu não tenho dúvidas que o Porto vai ganhar os jogos os que faltam são dois até ao final 10 Mesmo, quer dizer, quando tu dizes isso, eu olho para ti, vejo logo as vitragens, pressão, má fruta, fruta, café com leio, vejo logo aí, vejo logo aí, vejo logo aí Quer dizer, só vocês não vão conseguir de certeza Não, só o Porto, equipa, a jogar na bola como tens jogado até hoje, impossível, impossível Ganhar contra duas equipas como o Benfica e o Passo Ferreira Se jogaste contra o Olhanense e o Moreirense, pá, ainda podia dizer, ok, mesmo assim, vá Agora, o Benfica, o Passos de Ferreira, o futebol que vocês estão a praticar, que são muito abaixo, muitos pontos abaixo destas duas equipas Quer dizer, é quase impossível Agora, quando dizes isso, claro Agora, quando dizes isso, claro Foi um bocadinho, se calhar, o que aconteceu com o Benfica com o Estoril Deu o jogo com o ganho e o resultado foi o que foi Mas o Passos de Ferreira, o Passos de Ferreira tem dois cenários Temos de falar agora, jogo a jogo, não podemos senão Não, só o que eu quero dizer é que o Passos de Ferreira também entra nessa equação Entra, mas pode entrar com cenários completamente diferentes Pode entrar já qualificado para a Liga dos Campeões E para ele é-lhes completamente indiferente de perder ou ganhar Para qualquer equipa ganhar é sempre... Eu estou a perceber E isso já disse o outro homem do Estoril Que falavas na primeira hora Eu estou a perceber o que quer dizer Ele quer dizer que o Passos de Ferreira faz o jeito ao pôr Não faz jeito, não faz jeito, não faz jeito nenhum Mas é isso... Estou a dizer que é diferente Uma equipe jogar a ter que conseguir um objectivo E outra a jogar sem pressão Pronto, pode até jogar melhor Pode até jogar melhor Pois, a pressão está do outro lado Pode ser um fator de sentido Por exemplo, o Moreirense no último jogo Pode precisar de pontuar na Louros para não descer a divisão Agora que eu digo uma coisa É que ele é para um papo Um jogo difícil Ele vai comprar os jogadores do Benfica Já acabou a comprar outros Não sei Também pode ter concluído do Benfica Não sei Se vocês perderem aqui no Dragão Perdem os jogos todos para o final da época Não ganham nenhum Que ele vem para ali e lá Os teus prognóstes têm sido um bocado ao lado É sempre assim o Benfica Em Abril até a Feila Não, mas não tomou o Chanax Para quê? Acho que esta semana vai ser uma semana agitada Em termos de bastidores E durante a semana vamos ver os jogadores E durante a semana vamos ver os jogadores Vamos sair com os picardias entre treinadores O Benfica tem a ver? Aposto que vai passar de manhã à noite Os dois golos do Cesar Reino Quando o Benfica foi aqui campeão Na duas jornadas de fim também Vai passar de manhã à noite Mas agora a comunicação social também tem atenção A comunicação social Aposto que Pinto da Costa vem sempre Vai dar um bitai do... Depois o Porto é o Maior O Benfica passa a ser bom É melhor que houve aqui... Principalmente a Sport TV Havia aqui uma certa euforia dos jornais e das televisões Em relação ao título Quase garantido Benfica Aliás o Benfica Parecia-me um Pedro O Benfica já não está a perder desde janeiro Azar é que nunca perdeu nenhum jogo E a comunicação social também entrava um bocado por esses fatores Porque assim a comunicação social tem muita dificuldade em dizer mal do Porto Porque sabe que eles batem nos jornalistas e é complicado Não nos deixam entrar Não nos deixam entrar Não nos deixam entrar Talvez há uma comunicação social e dizer mal do Benfica Talvez há uma comunicação social Toda 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 É assim basta ligares os comentadores da televisão Até ao outro que dizes que é da bola quebra-melha e não sei o quê O gajo cada vez que abre a boca é para dentro abaixo do Benfica Eu comentar-se no fato por falar sobre o Fenerbahçe não é que isso É que para mim foi o maior escândalo que existe Foi aqueles comentários da SIC no Benfica Fenerbahçe, pelo amor de Deus Tenho amigos meus no Benficaistas sérios Mas isto não é o Benfica Nós não nos revemos nisto E se estás a falar de um jornalista, não é? Quem está a fazer o relato do jogo Quem está a fazer o relato do jogo Esses jornalistas dizem mal Ele tem a responsabilidade Por acaso um milho Por acaso um milho Por acaso um milho Mas já estava a falar sobre esse jogo Falcão, assim por fora como é que tu vês esta disputa de hoje? Ô Rui, eu tenho Também és um dos perdedores da jornalagem Sim, se queres falar de Sporting ou queres que fale do Benfica? Falamos agora do rescalo deste jogo Rescalo do jogo Acho que eu quis dizer isso Eu acho que o Benfica não vai deixar fugir o título Sinceramente Acho que o Benfica não vai deixar o Benfica Pior resultado aqui no Dragão poderá ser um empate Mas acho que vai ganhar Vai fazer a festa no Dragão É a minha convicção Porque o Benfica está a jogar melhor à bola E tem tudo, vai à frente E os jogadores só têm que perceber isso Vão à frente na tabela Só precisam Há fatores que não controlam A gente sabe É verdade É verdade Se o Benfica ganhar o jogo é campeão Se o Porto ganhar não é Não é Não é Tem que ainda ganhar o último jogo Quer dizer que o Benfica pode ali arrumar E depois pode ser campeão Pode-se vingar daquilo que vocês fizeram Que foi vencer campeões na Luz E o Benfica vem ser campeão ao Dragão Era ouro sobre azul Era águia sobre dragão O Benfica pode ter sido campeão hoje Bem... Mas o Benfica pode ter sido campeão hoje Acho que não Não podia Não podia Não podia Não podia Então o Porto ganhou Como é que podia ser? Na sexta-feira se analisássemos estas três opos jornadas dizíamos Se o Benfica tem que ter sido campeão Oh Pedro Hoje é a segunda Não é... isto é que é Ah esta probabilidade só serve para uma coisa Para o outro lado não sei Então se o Porto ganhou Como é que tu podes dizer Se o Benfica tivesse jogado o 2 Nunca podia ser campeão Se o Porto ganhou no sábado Estou-te a dizer antes do jogo do Porto Antes do jogo Claro Mas estamos a falar do jogo 2 Estamos a falar do jogo 2 Não podia Estamos a falar do jogo 2 Pedro Foi o que o Benfica me perguntou O que é que houve o rescaldo do jogo 2 O Benfica deixou de perder dele E eu estou a dizer O jogo 2 o Benfica se ganhar no Dragão É campeão E se o Porto ganhar não é Nem simplesmente Não tem muitas probabilidades de ser Na minha opinião Avaliando as duas equipas Avaliando as duas equipas O futebol que cada uma está a fazer Não é isso conta? No final aos pontos Houve avaliando o desempenho Que as duas equipas estão a ter Para já Se o Porto fosse campeão Não era um campeão meritório Merecido Porque o Porto Não merece ser campeão este ano Não merece Porque já deitou a toalha ao chão Porque é... Não joga nada Não joga nada Porque teve uma série de jogos Em que foi beneficiado Etc, 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 etc Porque vocês este ano Não merecem ser campeões Se o forem mais uma vez Se o forem mais uma vez Se o forem mais uma vez Vão ser aqueles Que estão lá à espera Que o desgraçado Caia Só me dá de cortar logo a cabeça E fugir com a cabeça do aixo do braço E comer atrás da roda E dizer... Eu não fiz nada Não fiz nada Mesmo à ratoeira A ratoeira A ratoeira Não ganham com dignidade Não ganham com presença A camela Não ganham a Sporting Não ganham a Sporting Não ganham a Sporting Por isso Se vocês forem campeões Nunca vão ter esse mérito Aliás Mas vocês dificilmente Conseguem ter mérito Na alguma vitória Pelo menos que eu me lembro Não é? O contra... Vamos agora lembrar do Braga Quando for-se campeão Para ganhar esta Liga Europa Enfim, o Brasil Foi a mesma coisa Que o meu pão com manteiga Não é? Que eu não sabia nada 5-0 aqui ao Benfica também Bem, mas adiante Relativamente ao resultado O melhor do Benfica Tem empatado hoje com o estômago Acho que foi um soco no estômago Ao Benfica Foi um soco no estômago Mas acho que o Benfica Vai ser campeão no Dragão E vou esperar Vou ver o jogo E vou torcer para o Benfica Ser campeão Ok, e o teu clube? Voltou às derrotas? O meu clube, uma vez mais Prejudicado Não é com o árbitro Que os senhores tanto gostem Claro, não podiam deixar de gostar Um árbitro que não é competente Terá que ter o aval Aqui destes senhores Não é? Que é o que lhes faz o compadrio Quando eles precisam Mas porque é que ele foi a final? A pintar a final do Campeonato da Europa Em a Liga dos Campeões? Porque infelizmente 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 O que teve observadores Controlado por vocês Que o puseram internacional Infelizmente Infelizmente Que é uma nódoa O bem que cresce é uma nódoa Como é que chegam a internacional? Pois é Como é que qualquer árbitro Que este país Chega a internacional? Exatamente Infelizmente Infelizmente O trabalho da análise dos árbitros Não é feito pela UEFA E aliás Até a própria UEFA Não é não Até a própria UEFA Não é a UEFA Que os países internacionais Não têm esse controle total sobre a arbitragem Só chegam lá com uma pontuação Olha está advertendo Então ok vai este Campeonato Europa Bem resumindo e concluindo Resumindo e concluindo Campeonato Europa São os observadores portugueses Mas é que eles lá fora não roubam como roubam aqui Ah E eles lá fora não repitam de maneira diferente Não É a mesma coisa que chegares a um estádio sem adeptos Inclusive Sem ninguém Nem são os mesmos Exatamente As equipas são as mesmas Não Uma vez mais Contra o Passos de Ferreira Fomos Tivemos uma arbitragem Deplorável Não é? Quer dizer O senhor Que estes gajos tanto gostam Foi um futebol para mim Não Acho que o Sporting jogou muito bem à bola Acho que o Sporting jogou bem à bola Acho que o Sporting jogou bem à bola Ah Depois houve aquele lance do penalti sobre o Volkswagen que ditam Se o Sporting tivesse tido aquele penalti se calhar o resultado seria diferente Como hoje o Dominican tivesse marcado o bolo As oportunidades que teve seria diferente O Passos Ferreira merece a vitória Acho que merece Acho que é uma equipa que merece estar no lugar em que está no campeonato Está a jogar um bom futebol Tem um treinador com potencial Com potencial Não é? Ele está em crescer Com potencial para o Sporting? Não Por amor de Deus Não Não Claro Não Isto agora qualquer treinador dá para o Sporting Isto foi exatamente o que ele disse com o Mourinho Quando o Mourinho teve que ir para o Sporting Então olha Vai para o Porto Leva-o para o Porto Se calhar Se calhar Se calhar Se calhar Tens é que contratar mais uns árbitros Que o Mourinho não ganha tudo sozinho A FAL Ganhou mas não ganhou sozinho Não sei o que ele quis dizer com isto Subentendo E o que está a dizer que ele é um bom treinador? Rui É um bom treinador Está a fazer um bom trabalho Mas isso não quer dizer Vamos lá Vamos lá ver se subentendes O Sporting por ter Por ter a época que está a ter este ano Esta não é a imagem do Sporting Certo? O Sporting hoje está em 7º lugar Se calhar nem vai à Liga Europa para o ano No entanto o Sporting não é uma equipa de não ir a uma competição europeia E nós não vamos agora dizer que o Sporting É uma equipa como dizem os senhores Temos de ser realistas Temos de avaliar bem as coisas como elas são É óbvio que o treinador do Passos de Ferreira Se fizer mais ou duas ou três ou quatro épocas E continuar no Passos de Ferreira eventualmente Ou ir para um Braga ou para outro clube Se calhar daqui a três anos Depois de mostrar realmente o seu valor E de ir para outra equipa E pôr essa equipa a jogar como o Passos de Ferreira E se calhar podemos Temos que dar a mão a palmatória Um bom treinador Porque fez o meu trabalho aqui Fez aqui e fez aqui E aí ok Não podemos dizer agora Fez ele uma vez Como o Estoril Também está agora a fazer um excelente campeonato Subiu divisão Vamos dizer agora que o treinador do Estoril É o Mourinho Por amor de Deus Não é? Vamos dizer que o treinador do Estoril Claro Há muitos fatores à volta dessa questão Agora O que eu volto a dizer É que o Passos de Ferreira tem todo o mérito Acho que sim É de louvar uma equipa Como disse o nosso treinador O Josualdo Dar os parabéns ao Passos de Ferreira Porque é uma equipa pequena Um clube pequeno Que se bate com os grandes de igual para igual E que vai provavelmente à Liga dos Campeões E há que lhe dar os parabéns E ponto final Não há nada a dizer mais Olha Já agora falando do Sporting O que é que tu achas desta limpeza Que o novo presidente está a fazer De figuras históricas do clube Por forma, digamos A organizar o clube Está a fazer um pouco Está a fazer um pouco Um bocadinho à imagem dele Não é? Veio romper com aquela tradição Que só os dirigentes do Sporting Eram nomeados pelo Nucleoduro Não é? Pelos grandes líderes Os senhores de poder no Sporting Agora fomos a eleições Os sócios elegeram o Bruno Carvalho E ele que se calhar está a fazer uma relação à imagem dele A imagem que ele vê no Sporting E eu que se calhar também acho que é a altura É a altura de renovar o Sporting E a imagem do orçamento E a imagem do orçamento Mas se calhar é a altura de o fazer Porque o Sporting já estamos fartos Não é? O último campeonato que ganhámos foi há 10 anos atrás Ou há 11 anos atrás Não pode ser O Sporting não pode estar uma década sem ganhar um campeonato Não pode ser O Sporting tem que ganhar campeonatos Tem que ganhar competições europeias Ou pelo menos estar nas finais Ou nas meias finais Tem que faturar Tem que crescer Senão é a mesma coisa que teres um Ferrari com um V12 E andar a meter gás Não é? A ir à bomba a meter gás E andar ali a gás Não vale a pena Tens que meter gasolina E com muitas hortanas Estes primeiros tempos de Presidente Qual é a variação que fazes do novo Presidente? Bruno Carvalho? Rui, eu acho que não podemos fazer Leva mais ou menos um mês de Presidente Acho que tem sido um treinador sereno Um Presidente Desculpa, tem sido um Presidente sereno Acho que não tem criado assim grande... Não era também muito Não terias muito de amores por ele ou não? Não, eu sempre disse Era alternativo possível Era alternativo possível Era alternativo possível Era saber o Bruno Carvalho, não é? Dentro dos que se apresentaram Com certeza O homem teve que ganhar duas vezes as eleições Para ser positivo Exatamente Mas agora que ganhou Agora ganhou Agora ganhou Agora ganhou Agora ganhou Sim, até agora acho que sim Está a fazer uma reestruturação financeira Está a... O Carlos Manuel ganhava 20 mil euros Isso é muito difícil Porque assim O Bruno Carvalho No jogo com o Benfica Foi almoçar ao jantar com a direção E houve logo gays no Sporting, não é? A oposição Logo aqui em cima Porque ele não pode fazer as passas com o Benfica Tem que ouvir o sol Quer dizer Um simples almoço ao jantar Houve logo uma polémica Isso é normal Isso mostra instabilidade Isso é normal E como é extremamente difícil gerir um jogo dessa forma Não, mas isso aconteceria na mesma situação Se vocês tivessem no lugar do Sporting E o Vieira fosse almoçar com o Bruno Carvalho Vocês dariam o que os Benficares diziam a mesma coisa? Neste momento não... Ah, acho que há uns anos atrás Neste momento acho que ninguém levantava a voz contra o Vieira Não O Vieira que conseguiu o estatuto Há dois anos... Mas acho que deu uma nota positiva ao Bruno Carvalho E vamos esperar agora como é que ele vai preparar na próxima vez Aquela célula da Assembleia, computados e os contas e... Se quiseres falar disso seriamente, falo contigo disso seriamente Porque isto não é exemplo para nada Isto estás a falar aí em Rua Seias e em Claques E eu apoio totalmente o Presidente do Benfica em não dar apoio a esse tipo de gente As contas não foram aprovadas... O senhor, qual é a tua opinião sobre aquela conferência de imprensa Dada pelo João Gabriel? Diretor da Comunicação da Assembleia A respeito do... Enfim... Da campanha... Da campanha... Eu até pensei que ele já tinha saído... Conferência de imprensa com apresentação de provas Sim Ao contrário... Ao contrário... De alguns que fazem conferências de imprensa para cuspir para o ar O... O senhor Gabriel teve a necessidade de... Isto eu penso que foi a propósito da crónica de Miguel Soto Tavares na terça-feira Que numerou o maior do caso do... Suginho... 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 Sujinho... Suginho... E ele sentiu a necessidade de... E por acaso eu esta operação sujinho... É... E ele tem o prazer... 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 O estado espírito de alguns benfiquistas que eu conheço É o seguinte... O Benfica queria até... Se ganhasse o campeonato... Queria ter ganho o campeonato sem... Provavelmente aquele... Aquele episódio do... Do capela... Como foi uma mancha... Ele sentiu a necessidade de dizer Meus amigos, mas alto, por aqui em causa o mérito do Benfica, e veio com os lanços de arbitragem, o Porto tinha 6 penaltis, o Benfica só no jogo tem 4, o Porto em 27 tem 6. No do Sporting? Sim. Não há também, 3 mais 1 e meio. Há uma semana não há 6, estava aqui a dizer que eram 2, mas agora já vês com 4. Acalma, vai jurar que eram 2, são 2, e os 6 é ele, que é o dono da verdade, ele diz que são 6, eu tenho que concordar com ele. Mas ele mostrou-os, ele mostrou-os ao Pinto. E são todos penaltis? São todos penaltis? É lógico, são. Se vocês, os lanços convosco, as bolas estão com os adversários, olha que o Sporting, o gajo no chão, a levantar-se, a bola, a batê-lo, é penaltis. Exatamente, exatamente. É uma vergonha, Pedro. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Tu ainda és que estes jogadores têm que ficar a estar enquanto os braços dos jogadores vão destruí-lo a ver se pegava. Viste algum penalti? Não, porque... Eu vejo-vos a vocês é quando estás a... Não, mas eu só marco a uma vozinha. Não, mas eu só marco a uma vozinha. Ali à frente da área a tirar-te para o chão. Não, eu só marco a uma vozinha. Não, eu só marco a uma vozinha. Estás a perceber-se. Olha, já nem me lembrava do penalti contra o Sporting. O problema é que esta conferência de imprensa foi toda prova. Não é que mais vossas, bem-pálicos, 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 bem-pálicos. Eu leio o jornal, as ligas da verdade e vejo o Futebol Clube do Porto prejudicado em 4 pontos, Sporting beneficiado em 4... Não sei. Porto não é Sporting beneficiado em quê? Olha, estamos subindo aqui no resto de visa. É, ok. Desculpa, então... Agora o último jogo, marcaste o golo da vitória fora de jogo e vens candidicar... Sim senhora, mas não é um fora de jogo, não é escandaloso. Não, não é escandaloso. Escandaloso é o penalti que vocês, agora que o Víder lembrou-me muito bem. Qual? O que foi que o penalti contra o Sporting, que o defesa está desfechado a levantar... E a gente dá a bola? A gente dá a bola? A gente dá a bola? E ele nem tirava a mão do chão? Olha, a gente dá a bola para cá e quem é que ele tinha ao pé dele? Está calando aí. Tem por agonha. Tem por agonha. Ele nem levantava o chão, não é que a gente dá a bola. E o penalti não entrou-se. E o penalti não entrou-se. Pois não. Isso ninguém sabe, ninguém tem culpa com você, não sabe marcar a pena. Então, não tenho influência em um ano no resultado. Estás a perceber, é sim. Não tenho influência em um ano no resultado. São ridículos. São uma vergonha. São ridículos. Estás a ver? Por isso é que o teu treinador, fala aí sujinho, sujinho, porque ele está a olhar bem bem para dele. Tu és o primeiro a querer que o Porto ganhe ao Benfica e diz-me aqui, se é mentira, no último minuto, agora no sábado, com o IES, fora do jogo e com a mão. Ficavas todo contente. Ficava. Então, eu com as tuas palavras não digo mais nada. A vossa imagem é moral. É moral. É a tua imagem. Ficava. Ficava porque quando o Benfica é beneficiado, nunca é beneficiado. Sempre que o Porto é beneficiado, é beneficiado. Sendo assim, eu tenho que realmente… Claro. Não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Quando foi o caso do túnel, eu disse assim, opá, vocês para o ano vão ter em dobro o que nos estão a desejar este ano. E assim se passou. No ano a seguir ganhamos 4 competições, humilhamos o Benfica, 5-0 no dragão, fomos campeões em casa deles, viramos a Taça de Portugal e esta é nem uma coisa. Porque eles merecem. Eles merecem. Eles merecem. 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 Vocês já repararam que hoje só falaram de árbitros os dois? Os dois só falaram de árbitros. Arbitragem. Claro. Estamos a seguir os passos do treinador. É o que vai decidir o campeonato, são os árbitros. Quem fala de arbitragens é burro. Como diz o presidente. Mas olha o que ele veio falar. Coitadinha, ele é um burro. Ele é que é burro porque passa a vida a falar dele. Agora já interessa falar de arbitragem. Há duas semanas os árbitros são excelentes. O Capela, pá, a nossa arbitragem é do melhor. Quem fala de arbitragem é… O Sr. Pita Costa até disse, quem fala… Entretanto, o Benfica para a Liga Europa chegou a tão desejada final. Como tiveste o resto, acho que viste o jogo na Luz. Como é que foi esse jogo? Conta lá. Foi um grande jogo de futebol. O que mais? Com… Assim, o Benfica jogou bem, fez para ganhar ao contrário… Mas foi uma grande noite europeia na Luz, se possível? Foi. Foi. Também jogou um pouco. Foi jogo até o final, não é? Foi. Foi. A partir daí, acho que está tudo dito. Foi um jogo extremamente intenso. Fez o Benfica correr, por isso é que teve mais dificuldades que era… Ah, sim. E se calhar por isso também hoje se apresentou da maneira. Sim, acho que foi um jogo extremamente desgastante, toda quinta-feira. Foi. Que houve jogo até ao fim. Não sei se o Benfica não sofre um gol, se calhar aquilo estava arrumado a meio da parte… Mais um grande jogo do Matites, não foi? Sim, do Matites, o Cardoso, dois grandes golos do Cardoso… O Gaitá… O Gaitá… Acho que… Aquele magnífico ponta-pé na cabeça do homem… Acho que… Não falou para o hospital… Sim… E por isso é que eu acredito, por isso é que eu acredito que o Benfica veio a ganhar um dragão, porque o Benfica não treme neste momento… Um penalti injusto… Um penalti injusto… O penalti injusto… O penalti… É da simulação? Qual simulação? Ah, significa que estas dois… Há um para mim é uma… Não… O penalti… A mão do garai… O que sofreu… A mão do garai… Que é prestido um fora de jogo… Sim… Exatamente… Queres que eu te diga? É mais um fora de jogo sim… Mas é mão… É penalti… Não… O lance… O lance é fora de jogo… Nunca chegava lá… Estava fora de jogo… Nítido… Nítido… Para meta à frente… Mas se ele não marca fora de jogo… Se a jogada continua… Se não a seguir… Quer dizer assim… Começas a jogar à mão… Se marca… Eu acho piada… Ao certo lance… No campeonato… Julgo com o ano passado… Foi a única vez que eu vi… Dois penaltis… Dois penaltis na vossa área… A bola vai para a área… Exato… Há um jogador do Porto… Carrega… Acho que foi contra o Beira-Mar… Guarda… Segue… Primeiro penalti… Segundo… Segundo penalti… A resposta que vocês dizem é… Não… A bola precede… Já é vindo fora de jogo… Claro… Então estás agora a contradizer… Estás a contradizer… Os jogadores do Porto já deixaram-nos jogar… Não… Estás a contradizer… Os jogadores do Porto deixaram-nos jogar… Não… Mas foi um grande jogo do Benfica… Ah foi… Foi a reviver um bocadinho aquelas noites europeias… Que o Benfica estava um pouco arredado… Mas pior… Deu para sofrer… Deu para sofrer… Deu para sofrer… Bastante até… E a ordem dela no Benfica… Depois no final… O Benfica recuou um bocadinho… Esse… Esse para mim é o problema número 1 do Benfica… O Benfica… Apenha-se a ganhar e… E entrega ao jogo adversário… Nem sempre… Quais sempre… Vou-te dar o exemplo… Tiveste o exemplo ainda agora… No Marítimo… O Benfica marca um golo aos 4 minutos… Assim como Benfica está mais… Tem mais dificuldade física… Não é física… Porque assim… O Benfica era… Carrega Benfica… Era dois… Três… Sempre acima… Jesus… É verdade… É verdade… É verdade… O caso do Marítimo… Não venham com… Não venham com problemas físicos… Porque o caso do Marítimo… É na primeira parte… E o Benfica entra na segunda… E o Marítimo foi abaixo… Que não os deu… Não os deu a mesma hipótese… O Marítimo foi completamente abaixo… Porque sim… Sim… Se o Benfica está… Está desgastado na primeira parte… Também tem que estar na segunda… A não ser… Caixa bom… Estás a falar do Casagrande não? Hum? O Vasco agora do Tópio… O Casagrande… Não… O Casagrande… Ah… Qualquer das formas… O Benfica… O Benfica… O Benfica… Tudo o que eu disse é mentira… Nunca tomei doping… Assim… 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 De qualquer das formas… O Benfica regou… E estão aí… Que foi diferente… Aqueles minutos finais… Exatamente… Mas esse é um problema que o Benfica tem… E que não o vejo a resolver facilmente… Muito sinceramente… Acho que o Benfica até… Joga melhor quando está a perder… Do que a ganhar… Pois… Nesta altura não há assim… Muito… 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 E para mim… Não… Estes são mesmo problemas psicológicos… Mas porquê? Para o do jogador… Ou do treinador… Ou do treinador… É pressão… Ou é o medo de perder… É pressão… O Jesus estava completamente descontrolado… Nos últimos minutos… Hoje… E essas imagens… Ele estava já completamente… Estava desesperado… Estava a pensar… Estava a pensar… Estava a pensar… Quem é que não estava… Quem é que não estava… Ou o Pedro… Não caras aqueles… Olha… Estava desesperado… Estava desesperado… Estava desligando o telemóvel… Não é para ser bem… Não é para ser bem… Não sei… Não sei… Só ligaram-me o estado da luz… Vítor… Em relação… Agora a final ao Chelsea… Vou ler… O que é que tu achas? Quais são as possibilidades que o Benfica tem? Achas que eu tenho… Acho que… 50-50… 50-50… Sim… Realisticamente… Sim… Mesmo… Sim… Vamos lá… O ano passado… Nós jogámos com o Chelsea… E o Chelsea… Não convenceu-me… Assim… Fomos prejudicados por a arbitragem aqui… Não é… E… E fomos a jogar a casa do Chelsea… E encostá-los às cordas completamente… Mas olha que o Chelsea… Pois acabámos perdendo no final… Os últimos minutos… Isso é uma coisa… Os Chelsea… Vamos ganhar as finais… Fala lá… Já perdeste os jogos… E que não ficaste convencido… E tem um presidente… Que é o Eri Brabovich… Que chega ao pé dos jogadores acima… Estamos a falar de uma equipa de 200 milhões… Se vocês ganharem… Se vocês ganharem a final da Liga Europa… Dou-vos um milhão de cada um… Claro… E o Benfica… Exato… Os turcos também recebiam um milhão… Ou não sei… Mais gol… Com menos… Ronda de jogadores… A partir de destino de alguns minutos… Deve ser a primeira parte… Sim… E por isso o Chelsea… Aliás… Não é o caso do Chelsea… Muito sinceramente… O futebol inglês… Não me assusta… Assustava-me muito mais… Neste momento o alemão… Acho que… E aliás… Agora se calhar compreendo… Porque o Benfica teve a dificuldade… Que teve em ganhar os alemães… Embora… Eles digam que… Pronto… Que não valeu nada… O próprio Jorge Jesus já foste eliminado por duas equipes inglesas… Não estou a perceber… Estás no quarto ano… Dois anos já foste eliminado por duas equipes inglesas… Não… Uma era irlandesa… Eu estou a dizer… Eu continuo a dizer… Eu continuo a dizer… Tenho muito mais receio do futebol espanhol ou italiano do que do inglês… Estou a falar em estilo de futebol… Estás a perceber? Bom… Estamos a aproximar muito rapidamente do final… Iamos então… A pontuação dos jogadores… Desta época… Podia começar por ti Vítor… Uma vez os carros em casa… Três planos para o Cardoso… Cardoso… Dois para o Gilá… Ou… Este Gilá… Fica no Moreirense… Alguém… 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 Pedro… Eu vou dar três pontos ao Mangalá… Está cada vez melhor… O penalti… Já marca… Na hora… O teu penalti até lhe perdoou… Só com aquele grande gesto técnico… Para ele ganhar… Aí fora do jogo… O Mangalá… Dois para o Jackson… Também pela jogada do primeiro golo… Aquelas coxas que dá ao central… Eu vou dar um ponto ao Lima… Pelos quatro golos falhados hoje… Na primeira parte… Os dois… É… Mas tu tens de pagar direitos ao torre… Tens de pagar direitos ao torre… É esse… Obrigado… Alguém… Alguém… Então… Falcão… Eu, Rui… Vou dar três ao Gelase… Dois ao Patrício… E um ao Wolfsvinkl… Patrício… E um ao Wolfsvinkl… Ok… Estamos mesmo mesmo… No final do nosso programa de hoje… Acaba… Aqui ao… Aqui ao comentador da casa… Do… Aqui ao Vítor… Fazer as pelas finais… Vou começar… Falcão… Vítor… Ontem foi notícia… Que… O Godinho Lopes tentou… Contratar o Jesus… Em Novembro… E eu queria pagar… A perguntar ao Falcão… Como é que deviam pagar… Antes do mais… Bem… Se o Godinho Lopes… Queria comprar… É porque tinha dinheiro para comprar… Não é? À partida… Não vejo… Não vejo… Aí problema nenhum… Mas… Por acaso… Não soube… Aliás… Nem era só o… O Jesus… O Jesus e o administrador de Benfica… Mas… Mas… Mas o Godinho Lopes… Mas o Godinho Lopes… Mas o Godinho Lopes… Foi notícia ontem… Se o Godinho Lopes tinha essa intenção… Era porque tinha dinheiro para pagar… Bem… Ele como eu já o tinha assumido publicamente… Sim… Mas eu não tenho dúvidas nenhuma… Se o Godinho Lopes tivesse a intenção de comprar… Talvez… Talvez… Mais uma venda… Não… Olha… Se o tivesse comprado… Se ele tinha sido demitido… Ou não tinha sido… Mas era que se Portugal uma vez podia buscar o Jesus… Nem sonhos… O Godinho Lopes… O Godinho Lopes… Agora… Ali ao Pedro… Ao Pedro… Queria-te perguntar… Querias bilhete? Passava-te? Não… 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 Foi… Acho que as chamadas eram aqui todas de ritmo… É… Opa… Não gastei… Mas… Se ela saiu… Provavelmente deve entrar agora a Margarida Prieto… E eu tenho todo o gosto… E ligar para lá para a senhora ser expulsa… Muito bem… Acabamos… Acabamos o programa do Forminetic… Com o Big Brother… Como tema… Falcão… Doutor Pedro… Obrigado mais uma vez por estarem vindo a mais este programa… Quanto é nós voltarmos a ver… Na próxima semana… No penúltimo programa… A partir da… Casa dos Gatos… Então… Até lá… Tchau… 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 Tchau…